Atenção galera, o ministro da cidadania, Ronaldo Bento, voltou a falar sobre a data do início do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Novamente ele falou sobre a data limite para a qual vai começar esse empréstimo consignado, mas o melhor de tudo é que ele já confirmou novos bancos que vão operar este crédito consignado. Pessoal, um vídeo bem rápido, peço para vocês que cliquem no gostei, é muito importante, entrem também no nosso grupo do Telegram, o link está abaixo aqui na descrição do vídeo para vocês, sem muita enrolação, vamos para as informações. É o seguinte, ontem uma coletiva, o ministro da cidadania, deu mais detalhes a respeito do empréstimo consignado, ele respondeu as críticas a respeito do possível endividamento das pessoas que solicitarem esse empréstimo consignado, muito ataque está sofrendo o ministério da cidadania, dizendo que essa operação de crédito consignado para o Auxílio Brasil vai deixar as pessoas mais endividadas. E o que ele disse foi o seguinte, é muito melhor o governo operar esse crédito consignado, regulamentado, tudo certinho, do que o cidadão que está precisando de dinheiro procurar buscar agiotas, que vai cobrar juros exorbitantes e ainda pode acontecer algumas consequências graves com o cidadão. Agora, o auxílio não, o empréstimo consignado veio para ser tudo na lei, vai descontar já direto da conta do beneficiário e não é juros exorbitantes como alguns outros tipos de modalidade de crédito. Ele respondeu essas dúvidas dessa forma e disse o seguinte, informação para vocês agora que ele divulgou nessa coletiva, 17 bancos já estão homologados para operar esse crédito consignado. Ah, Piagher, então vai mudar o valor, vai mudar a taxa de juros? Pessoal, muito provavelmente esses 17 bancos vão operar aí com a mesma taxa de juros ou parecida. Por quê? Não são os bancões Itaú, Santander, Bradesco. Não, são 17 bancos, mas são bancos mais pequenos, tá certo? Assim como o Banco Pan e também outros bancos que devem operar esse consignado, tá certo? Os bancões já falaram que não vão operar, que é Santander, Bradesco, Banco do Brasil, tá certo? Então a maioria desses bancos aí que ele não disse o nome, ele só disse que 17 instituições já estão homologadas para operar esse consignado, tá certo? E sobre a data de pagamento, ele confirmou e cravou mais uma vez que até o início de setembro vai começar. Ou seja, o início de setembro, pessoal, que está todo mundo dizendo que é setembro, é o mais tardar, o prazo máximo. Tudo leva a crer que ainda neste mês já começa, como eu já disse para vocês em outros vídeos, tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fortaleçam o canal, se inscrevam e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!